O sonho americano Isso é o que muitas pessoas e o que muitas famílias almejam Tina e Rick conseguiram isso Eles saíram da Índia e foram para os Estados Unidos Com bons empregos, com uma linda casa e donos de sua própria empresa Para todo mundo que via, era uma família perfeita Só que logo após o Natal de 2023, as pessoas viram que não era bem assim Olá meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais, criminais Algumas vezes por semana O caso de hoje é um caso que a gente não tem muita informação Ele é bem recente, ele aconteceu em dezembro de 2023 E tivemos algumas atualizações ou algumas mídias falando dele novamente em agosto É uma história assim muito confusa Onde as informações foram pegas e juntadas Para que realmente pudesse entender o que aconteceu Então realmente a polícia acredita que sabe a resposta Vamos para o caso de hoje, o caso da família Camille Bom, no momento da nossa história em 2023 Essa história se passa em Massachusetts, Estados Unidos E a família mora em uma mansão em Dover Dover é simplesmente a cidade mais rica daquele estado Então nós temos Hakil, o patriarca da família de 57 anos de idade A esposa Tina, de 54 anos E a filha de 18 anos, chamada Ariana Os pais nasceram na Índia Eles tiveram a educação completada nos Estados Unidos Eles tinham um ótimo currículo Ele dizia que ele era formado por uma grande universidade chamada MIT Só que descobriram que não foi bem assim Ele fez alguns cursos, cursos sem direito a diploma E sem direito a certificado No entanto, ele deu uma floreada E ele disse que ele se formou naquela universidade Tina, a esposa, ela havia se formado em Harvard E os dois montaram a própria empresa É uma empresa de tecnologia Só que focada para a educação dos alunos Eles administravam uma startup Chamada Edu Nova Que é uma empresa de tecnologia educacional Eles promoviam em vários programas de TV Se apresentando como especialistas em criação de filhos E oferecendo dicas Tina era muito respeitada na comunidade Ela atuou como voluntária em hospitais E também ela ajudava financeiramente a Cruz Vermelha Ela dava normalmente uma doação de 10 mil dólares por ano No momento da nossa história A Ariana tinha 18 anos de idade Ela já tinha terminado o ensino médio em uma escola particular Ela entrou na universidade para ser neurocirurgiã E ela já estava com toda a faculdade paga A Ariana era uma garota doce Que todo mundo gostava E ela tinha um dom especial com a música Ela cantava e ela tocava O pai se considerava um ótimo pai Tanto que em 2012 Em um blog na internet Ele deu conselhos de como ser um bom pai Um desses conselhos dizia Valorize seu filho o máximo que puder No momento presente E para completar Em 2019 Eles foram comprar uma mansão Em um local de condomínio Que tem cerca de 8 casas Todas avaliadas em mais de 5 milhões de dólares Isso em 2019 E eles compraram a casa dos sonhos dele Inclusive na frente da casa Tinha uma placa com o sobrenome da família Devia ser um local lindo para se viver A casa tem 22 cômodos Sendo 11 quartos E tem um cinema dentro dela Eles estavam muito felizes Rakesh Ou Rick Como algumas pessoas chamam Ele tinha um ótimo emprego Ele era diretor do setor de tecnologia Da Universidade de Harvard Ele estava lá desde 2015 E a família Principalmente Tina Estava vendo outras casas Em um outro local As casas que ela visitava Inclusive ela visitou uma mansão Que o valor era de 16 milhões de dólares Então a gente acredita Que tudo está indo muito bem para a família Só que o que acontece Dia 28 de dezembro de 2023 O irmão de Rick Sem notícias dele Vai até a casa da família E assim que ele entra na casa Ele encontra um bilhete E esse bilhete diz o seguinte Chame a polícia Vá até os quartos do andar de cima Terá uma folha na frente de alguns quartos Onde tiver uma folha dessa Pode entrar Então ele subiu Ele entrou em um dos cômodos Que tinha uma folha na porta Não ficou claro qual foi E quando ele entrou Ele encontrou um membro da família Sem vida Então imediatamente ele desceu Ligou para a polícia E a polícia chegou E o que foi dito de imediato Para a imprensa É que Rick Tirou a vida Da esposa Da filha E depois fez a mesma coisa com ele Dando a entender Que o motivo É a violência doméstica Provavelmente ele era abusivo Quem estava fora da casa Não sabia Não imaginava isso E aí infelizmente Chegou a esse fim Só que aí com as investigações Realmente pôde descobrir O que aconteceu Ele não era agressivo Porém ele era um mentiroso Toda aquela família feliz Rica Poderosa Era tudo fachada Gente Fachada E não é vergonha Para ninguém Que às vezes A gente está bem na vida E pode ser Que a gente perca Pode ser que milionários Fiquem pobres Só que eles trabalham De novo Mais uma vez Para reconstruir O que perderam E algumas pessoas Têm tanta vergonha disso Que resolvem Acabar com tudo A casa que eles compraram Em 2019 Eles não pagaram A vista Eles fizeram O empréstimo E eles estavam Então devendo Para a construtora Da casa Rick deveria pagar A casa Em dois anos Ou seja Em 2021 Isso não aconteceu Ele ainda devia Quase 4 milhões Pela casa Então em 2021 Os juros E as multas Saíram de controle Rick tentou Reestruturar a hipoteca Só que foram emitidas Notificações De execução E também de despejo O banco estava cobrando A hipoteca Estava atrasada E ele conseguiu Durante muito tempo Continuar na casa Rick mentia Em um desses momentos Ele disse Que eu nem sabia Que foi notificado Porque eu não estava aqui Eu estava na Índia Porque a mãe da minha esposa Passou bem mal De saúde E a gente teve que ir lá Para dar um apoio O que foi comprovado Que não foi verdade E lembra que eu falei Para vocês Que ele tinha um emprego Que ele era diretor De Harvard Não gente Ele não era Ele foi De 2015 Até 2019 Só que aí Ele foi demitido Então nós estamos Em 2023 E de 2019 Até agora Ele estava desempregado Só que a esposa Não sabia Na verdade Ninguém sabia E no momento Que ele comprou A casa atual Em 2019 Ele já tinha perdido O emprego Então provavelmente Ele contou Uma história Que virou Uma bola de neve Ele, Tina E Ariana Continuavam Com as vidas Normais Porém Ele era o maior Culpado Porque ele não Dividiu Os problemas financeiros Com ninguém Da família O que ele achava É que ele tinha Fracassado Então a gente Põe em cima Toda a cultura Da Índia E aí vocês vão entender Mais no final Porque eu estou Falando disso Então ele se sentia Com certeza Um fracassado Que prometeu Muita coisa Para a família E não conseguiu Cumprir Só que Tina Não é tão Inocente Assim Quando foram Pesquisar O currículo dela Os cursos Que ela fez Em Harvard Simplesmente Isso não existia Ela nunca foi Estudante de lá Então foram mentiras Para deixar o currículo Mais bonito Não dá para a gente Ter certeza O que acontecia Dentro de casa Porém A polícia Divulgou um relatório Onde a gente sabe Que Tina Comentou com uma pessoa Em algum momento Da vida Que se ela perdesse Tudo na vida Isso financeiramente Se ela ficasse pobre Ela colocaria A família Dentro de um carro E iria direto Em direção A um penhasco Ou seja Para ela Era inviável Perder dinheiro Voltar A uma vida Simples Se era assim Para ela Era assim Para o marido Também Tinha uma pessoa Que sabia Desses problemas Financeiros dele O irmão dele Chamado Minaji Coincidentemente Foi a pessoa Que os encontrou Na casa Por que ele sabia Dos problemas? Porque o irmão Pedia dinheiro Emprestado para ele Então começou Com o valor De 5 mil dólares 20 mil dólares 100 mil dólares Até que no final Até que no final Ele estava devendo 500 mil dólares Para o irmão E ele sempre Ressaltava Para Minaji Nunca contar Para Tina A esposa Não poderia saber Desses empréstimos Tina não sabia Dos problemas financeiros Da família Para ela Tudo estava normal Tanto que ela Estava procurando Novas casas Então acreditam Que Rick Ia ser despejado Só que não queria Que a família Soubesse Por isso estava Incentivando a esposa A procurar Novas casas E gente O corretor de imóveis Da família Disse Que toda a papelada Do banco Estava ok Que o banco Dizia Que eles tinham dinheiro Que eles poderiam Comprar sim Uma casa De 16 milhões De dólares Gente Durante todo o tempo Que a família Já perdia dinheiro Que ele já estava Desempregado O padrão de vida Nunca caiu Eles tinham carros De luxo Ele estava sempre Nos eventos Em compromissos Com roupas Feitas por Alfaiate Tudo perfeito Tudo bonito Ninguém imaginava Que não tinha dinheiro Na família Em 2022 Tina Entrou com uma Ordem de falência Da própria empresa Em dezembro de 2022 Teve uma ordem De despejo Só que a Henrique Conseguiu enrolar Enrolar E foi ficando Até que Em 23 de dezembro De 2023 Ele telefonou E ele disse Olha Tudo bem Vamos ser despejados A gente vai entregar As chaves Dia 28 de dezembro De 2023 Ele até conversou Com a pessoa Responsável Pela cobrança Se ele poderia Futuramente Em 2024 Comprar novamente A própria casa E naquele mesmo Dia 23 Que ele concordava Com a empresa Que entregaria A casa Ele também fez Uma mudança No seguro De vida Só que assim Quem tinha Um seguro De vida Não era ele Era a esposa Ela tinha Um seguro De 1 milhão E 250 milhão O beneficiário Era o próprio Henrique E como segunda Cláusula Se Henrique Também não existisse O beneficiário Seria Ariana A filha Só que naquele dia 23 Ele entrou em contato Com o irmão Dizendo que Eles iam mudar A cláusula Do seguro dela Que quem seria O beneficiário Seria a Minage O irmão dele Quem emprestou Já uma boa Quantidade de dinheiro Dia 24 de dezembro Henrique enviou Um fax Para a companhia De seguros Solicitando A alteração E deixando como Único beneficiário Minage Só que claro Para ter essa mudança O fax Que ele enviou Para a seguradora Tinha a assinatura Da esposa Dia 26 de dezembro Um dia depois Do Natal Tina e Ariana Tiveram uma crise Alérgica Essa crise Alérgica Pelo que disseram Foi devido A camarões Que elas comeram Elas foram para o hospital Até realmente Se recuperarem E o que aconteceu No dia 26 É que Henrique Telefonou Para o namorado De Ariana Disse para ele O seguinte Olha Você não vai conseguir Falar com a minha filha Durante um tempo Ela está no hospital Por causa da alergia E ela esqueceu O celular dela Em casa Então olha só Se o namorado Não tivesse notícias De Ariana Ele não ia achar estranho Porque o pai Já tinha avisado E Ariana E o namorado Iriam viajar Então deu a entender Que essa viagem Estaria cancelada Até que ela melhorasse E aí Ninguém teve mais Notícias Da família Até que no dia 28 De dezembro Que seria o dia Que o banco Pegaria a casa De volta Minage Preocupado com o desaparecimento Do irmão Foi até a casa dele E aí encontrou Aquele bilhete Que eu falei Para vocês Esse bilhete Era um papel Sufite Branco Que estava digitado O que a polícia Disse É que realmente Onde tinha Um bilhete Tinha um corpo E assim Encontraram Ariana No quarto dela Tina A esposa No quarto do casal E o marido Estava no banheiro Ele estava Dentro da banheira Eles perderam as vidas Pelo mesmo motivo Um tiro Fatal Ele entrou Na banheira Encheu a banheira De água E atingiu A si próprio Eu acredito Que Rick Não queria Que alguém da família Os encontrasse Como era O dia Combinado Para a seguradora Retomar a casa Ele acreditava Que um estranho Estivesse lá Só que infelizmente Não foi isso Que aconteceu Então realmente Esse caso Foi fechado Acreditando realmente Nisso Que Rick Ficou pobre Perdeu tudo E com vergonha E sem querer Expor isso Para a própria esposa E para a própria filha E depois Para a família No geral Ele resolveu Acabar com tudo Ainda há Uma investigação Em andamento Sobre a pólice De seguro Claro que A família Tinha algumas dívidas Então se aquele 1 milhão 250 mil dólares Se for utilizado Para pagar As dívidas O inventário O que sobrar Se sobrar dinheiro Não vai necessariamente Para a minagem Porque quem garante Que realmente A assinatura Foi dela Quem garante Que não foi Rick Que falsificou A assinatura Da esposa Então eles devem Avaliar a assinatura E se for comprovado Realmente Que houve fraude E se sobrar Algum dinheiro Do seguro Esse dinheiro Não vai para a minagem Vai para a família De Tina Na Índia Vai para os pais Dela Lá nos Estados Unidos Eu acredito Que nem aqui no Brasil Uma pessoa Pós-mortem Ela não pode ser Acusada De algum crime Então o Rick Nunca foi E não será Acusado Por ter feito Isso com a família No entanto Se ele tivesse Sobrevivido Sim Ele não só Seria acusado Como seria Em primeiro grau Que foi Totalmente Premeditado O irmão Da Tina Alguns meses Depois Ele foi Entrevistado E o que ele Disse É que a família Ele está toda chocada E aí gente É o que eu falei Lá no começo Do vídeo A cobrança Da cultura Indiana Em você Manter sua família Então O que o irmão Disse É que Rick mentiu Para todos Decepcionou A todos Quando ele dizia Que tinha dinheiro E não tinha Na verdade Isso palavras Do irmão De Tina Rick era Um fracassado Então assim A gente vê Uma cultura Onde Ninguém citou Que ele era Um homem Que estava Em depressão Porque gente Quem que fica feliz Quando perde dinheiro Quem fica feliz Quando perde A casa Onde mora Com a família Ninguém fica feliz Só que Aparentemente Ninguém próximo Ninguém da família Viu isso Como um homem Desesperado Sim O que ele fez Foi totalmente errado Ele tirou as vidas De pessoas inocentes As vidas De pessoas Que ele amava Ele foi criado Como várias pessoas Como normalmente A gente também é Que a gente Não pode fracassar E a partir do momento Que ele viu Que não poderia mais Esconder Que ele realmente Iria ser despejado Com toda a família Ele resolveu Terminar com tudo Porque ele não Aguentaria a vergonha E provavelmente A família também não Tina não aguentaria Como eu já falei Para vocês Ela já tinha comentado Com uma pessoa Que se cogitasse Na vida dela Ficar pobre Ela preferia Perder a vida Então foi isso Que aconteceu E o que o irmão Disse também Que a polícia Falou É que provavelmente Tina e Ariana Estavam dormindo Quando elas receberam Os tiros Então elas nem Souberam O que aconteceu E a gente pensa Principalmente Numa jovem De 18 anos De idade Que tinha acabado De entrar na faculdade Estava estudando Só alguns meses E que teve Todas as oportunidades Dela retiradas Então quando ele escreveu Naquele blog Em 2012 Valorize seu filho O máximo que puder No momento presente Ele não fez isso Ele não valorizou Ariana Então é isso gente Essa é a história de hoje História assim Chocante Normalmente O que eu vejo É que quando uma pessoa Da família Acaba com todos E depois Faz a mesma coisa Com si próprio Isso é porque Está perdendo A esposa O cônjuge Só que eu nunca vi Por esse motivo Então é isso gente Esse é o caso de hoje Muito triste De uma perspectiva Diferente Eu achei um caso Diferente Por isso que eu resolvi Trazer pra vocês Eu não sei se Essa história Ainda irá se desenrolar Mais Não sei disso Qualquer novidade dela Eu trago pra vocês Tá bom Então muito obrigada Pela presença de vocês A gente se vê então No próximo caso Beijinhos